O fim de semana vai ser de um grande desafio para o esporte na Série A do Brasileirão, não é Roberto? Bom dia! Jogo difícil, bom dia pra você, Exley, bom dia pessoal do P.A. no A. Pois é, amanhã o esporte enfrenta um Grêmio fora de casa. O time vem com mudanças e um jogador perdendo a vaga no time titular para um jovem das categorias de base. O atacante Ortigosa foi o artilheiro do Náutico na temporada com 13 gols. Após a eliminação na Série C, o goleador acabou indo defender o Paraná na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a passagem de Ortigosa na equipe paranista foi curta. O jogador rescindiu o contrato e voltou para o Paraguai. A notícia da rescisão animou com os torcedores que chegaram a sonhar com a volta do Paraguai. Mas a direção obrúbara já negou qualquer contato com o atleta, que por enquanto tem a intenção de voltar a morar e atuar no país de origem. Você viu aí que foi a matéria do Náutico, né? Com o Ortigosa, que foi artilheiro do time. E o torcedor tá na esperança dele voltar, mas tá difícil. Agora sim a gente vai ver a matéria do esporte, que joga amanhã contra o Grêmio. Partida difícil pro Leão. Para o jogo de amanhã às quatro e meia da tarde, em Porto Alegre, contra o Grêmio, o técnico Milton Mendes pode contar com a volta do zagueiro Ronaldo Alves, que não enfrentou o Vasco porque estava suspenso. Ronaldo foi titulado soluto no time do esporte em grande parte da Série A. Mas a partir de agora vai passar para o banco de reservas. A zaga rubro-neiga novamente vai ser formada por Hernando e pelo prata da casa Adrielson. Não adianta nós tentarmos fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então temos que ousar um pouco e tentar fazer com que as coisas mudem um pouco o cenário. E nesse momento nós temos que ousar, tanto fora de casa como em casa, porque tá se funilando o final do campeonato. A possibilidade e a decisão de manter o Hernando passa exclusivamente pelo momento. O Ronaldo, todos nós sabemos do potencial dele, da capacidade que ele tem, a entrega, é um capitão da equipe também, é um dos capitães. Então a gente deposita uma confiança muito grande nele. Nesse momento nós precisamos dar estabilidade à equipe, então achei por bem manter a equipe. Pois é, isso é um detalhe em relação ao Grêmio, deve ir com o time misto para enfrentar a equipe do esporte. Desafio da cerâmica na Tupã, ninguém vende mais barato. Confira, piso 51x51, HD Econline Elizabeth tipo C. A partir de R$ 11,90, só R$ 11,90. Porcelanato, R$ 29,58 para a mesa tipo C, a partir de R$ 14,90. Argamassa interna, Tecno Soft, só R$ 8,49. Piso em Senor, R$ 46,46 extra a partir de R$ 14,90. E tudo em 10 vezes sem juros. E você ainda concorre a 10 vales de compras de R$ 10 mil nos 35 anos da Tupã. Como sente a Tupã, sua casa mais feliz? Olha, dentro do planejamento de utilizar a garotada, o Santa Cruz tem mais uma jovem promessa das divisões de base do clube, assinando o contrato com o jogador profissional. Vamos ver. Dando prosseguimento ao objetivo de aproveitar vários garotos das divisões de base do clube, a diretoria do Santa Cruz assinou o contrato profissional com mais um prata na casa. A bola da vez do Arruda é o zagueiro Glauber, capitão da equipe Sub-20 Tricolor. Lembrando que o elenco coral tem previsão de iniciar a pré-temporada na segunda quizena de novembro. Muito bem, a gente vai fazer um convite pra você e pra vocês. De domingo tem super bancada, mesmo com o dia da eleição, a gente tá aqui fazendo muita resenha e mostrando os melhores momentos do jogo do esporte contra o Grêmio. 10 da manhã aqui na TV Clube, falou? É logo depois do programa de eleições que a gente vai estar mostrando aqui ao fim. Com certeza, nossa. Não derrube não. Obrigada, Roberto. Tchau.